E aí pessoal, aqui é o Flamengo Lixo galera e é hora do duelo moleque, chegou aqui, vamos trazer Yu-Gi-Oh! Duel Links aí no canal, velho, joguinho de celular muito, muito foda, tô gravando pelo emulador, beleza, que eu tentei gravar pelo celular de todas as formas, pelo sync, pelo os aplicativos aí, pessoal, que não deu, fica travando horrores e o Nox foi o melhor aplicativo que eu achei aqui de emulador de celular e pá, então eu deixo de trazer o emulador e ao invés de trazer pelo celular, beleza, vai jogar um pouquinho do celular também Eu sou um pouco do básico do jogo, e meu irmão, o jogo é foda, eu tentaria trazer pra vocês, Yu-Gi-Oh! é demais, velho, esse joguinho é muito, muito da hora, não sei se você não curte bastante aqui, então já vai deixando like aí, velho, que esse é o primeiro, não, na verdade eu já trouxe Pokémon GO também, só que eu quero trazer regularmente jogos de celular indo pro canal, beleza, então se vocês aparecem na série aqui, eu vou trazer mais presentes de Clash Royale, que vocês são de bastante aí, se para até entrar com alguns, que ele também joga bastante, sempre tá trazendo vídeo no canal dele, Então eu vou começar com a Clash Royale aí, se eu gostar, eu começo a trazer pra vocês aqui, beleza, mas então deixem bastante like, comentem bastante aqui, que eu vou ver se eu trago pra vocês, beleza, então se vocês apoiem bastante a série de Yu-Gi-Oh! que vai ser da hora demais, eu não tenho certeza que vão gostar do jogo e nem uma chance, beleza, então bora que bora pro vídeo, galera, vamos iniciar aqui, iniciar link, mano, ah! Yu-Gi-Oh! velho, beleza, selecione uma das seguintes, aí tá porra, não é negócio aqui, Na verdade, eu joguei Yu-Gi-Oh! também liu assim o anime, só que eu não li a revista, beleza, vou botar aqui que eu joguei Yu-Gi-Oh! faz algum tempo, beleza, vou botar esse aqui Vamos lá, primeiro eu vou botar contra o Seto Kaiba, ma-ma-ma-yugio, quando eu derrotar você é quem vai me chamar de o rei dos jogos, vamos ver se você tem os cards pra me desafiar, caraca, Kaiba, eu não posso perder de jeito nenhum, ei, deixa eu escolher, você é super seleção, você poderá obter o personagem não, você pode obter o personagem não selecionando, você poderá obter o personagem não selecionando mais tarde, Beleza, vamos começar com, mano, vou botar esse troço não, vou começar com Kaiba, beleza, vamos começar com Kaiba, em vez de começar com Yugi, na outra vez eu joguei com Yugi, essa batalha do começo, beleza, então vamos começar com Kaiba, vamos que vamos, que nosso dragão branco de olhos azuis vai, você tá além, moleque, esse jogo vai carregar, aí, Yami-Yugi vs Seto Kaiba, caraca, vamos lá, 4 mil pontos de PV, nossa, igualzinho, velho, Eita porra, foi rápido ali, tá, beleza, só pra cegar pra atacar pra comer, reduz o ponto de PV do seu podatis pra 0, beleza, minha vez, é a vez do, agora é a hora, evoco o monstro do pântano, o meu turno acabou, beleza, aquela cortina louca ali, vamos tirar a cartinha, compro, sentar o místico, se a metade é uma metade de cavalo, esse monstro com excepção na velocidade, 1.300 de ataque e 1.500 de defesa, beleza, Você comprou cartas de monstro, tenta jogar o monstro, beleza, só arrastar, jogar, é invocação normal, não tem ainda pra botar em modo de ataque ou de defesa, vamos lá, Setauro Místico, essa é o seu cartão, somente 1 a 1 é o cartão por vez, beleza, ataca usando o monstro, mudar a fase da batalha, beleza, agora é só arrastar aqui, olha a prenda, ataca o monstro, beleza, Vamos derrotar a carta dele, menos 700, 2.300, vamos que vamos, vamos derrotar esse aqui, igual a quantidade de ataque de monstro, beleza, Vai tirar a quantidade do que o monstro tem e descontar na vida da pessoa, vamos lá, o pessoal acabou, beleza, só comprou, minha vez, vamos comprar a carta também, Dragão branco de olhos azuis, este dragão lendário é o poderoso marco de destruição, praticamente vencido, muitos poucos evitarem essa maravilhosa criatura e viveram pra contar a história, Ah, que delícia, o nível número de estrelas na carta do monstro que você comprou é igual a 5 ou superior, beleza, Para invocar monstros de nível 5 superior, um ou mais monstros do campo devem ser oferecido como tributo, beleza, O método de invocação chama-se invocação tributo, para estruturar os monstros que saíram para o tributo foram preparados para você, beleza, Então a gente ganhou uma carta aqui para fazer invocação, a gente vai, só que isso aí não vai acontecer novamente, Só como tutorial o jogo está dando a carta para a gente, beleza, vamos aqui, isso vai ficar com as estrelas, Uma estrela, juntando as 5 estrelas e dá para a gente invocar mais fundo, né, a carta aconteceu, Olha o nosso dragãozão, nossa, velho, tem até animação, que demais, dragão branco de olhos azuis, Poder lendário de 3 mil, vamos, só um ataque agora e já era para o Yugi, mano, vamos lá, atacamos, não tem monstros para defender, Ih, vai, aí foi, não tem monstros para defender, então se dá direto, a gente ganhou aí, nós passamos o tutorial, Claramente que a gente ia ganhar isso aqui, né, claro, primeira batalha, Espera a gente jogar ranqueada para a gente ver se a gente vai ganhar, Agora você aqui vai ver o Rei de Joss, beleza, somos aí do Joss, moleque, só tô caindo, Acho que a gente pode colucionar os personagens, né, não descobri isso aí muito bem, Mas, beleza, primeira batalha é vencida, moleque, Varejamos com o Kaiba aí, começamos fora do, da hora de demonstração concluído, Vou até cruzar as pernas aqui, mano, mas agora vai ficar louco, Preparando, para acessar, para acessar, verificando o Elistra, Diz o nome de jogo, beleza, Vou botar Eligio, Eligiozinho, Eligiozinho, pronto, Ele vai continuar, Duelista verificado, A saga de Eligiozinho tá pra começar, moleque, Vou mostrar o maior Duelista de todos os tempos, São Duel Links, Tá aí a nossa idade do jogo, Boas vindas ao Duel Links, Esse é o mundo do duelo, um reino virtual dentro do Duel Links, Graças a nossa rede online, de última geração, Duelistas do mundo todo se reuniram aqui, Agora o mundo, o universo, todos os duelos podem se expandir para sempre, Por que não começa o duelo agora mesmo? Beleza, tamo com o Kaiba aqui, Josh, vamos duelar, Poxa, você é o seto Kaiba, Doutor Executivo da Carolação Kaiba Corp, O criador de Duel Links apareceu na minha mente, Isso é tão incrível e apavorante, Vamos lá, Broto de Jardim, Poxa, Broto de Jardim, não tô ligado, mas vamos lá, Vamos lá, vamos duelar aqui, Você pode afilar esse duelo, Vamos lá, vamos lá, vamos não, vamos duelar, Vamos, vamos pular os toriais não, né velho, Deixa eu mostrar aqui para vocês também, Quem quiser aprender sobre o jogo, vai aprender junto comigo aqui também, Josh vs. Seto Kaiba, Vamos lá, vamos dar uma surra no Josh, Beleza, Besta Guerreira, Um gigante de um só olho com braço de Largos poderosos, Tenha cuidado, duelo, Ô Chico, use carta de magia e armadilha, Beleza, agora a gente apresenta a sua carta de armadilha e magia, Chama final, Infige 600 pontos de dano aos lives do seu adversário, Beleza, Vamos jogar esse aqui, Vamos tirar, acho que ela não vai tirar no monte, Ela já vai direto, Eu ativo os cartas magia, Meio 600 do adversário, Beleza, Com efeito da carta magia, chama final, Você causa 600 pontos de dano ao seu oponente, Agora no final a carta de armadilha, Começa a sua carta de armadilha no turno depois, No turno, no turno depois, Se você os abaixou, Beleza, Aí joga ela posicionar, Para baixo, Finaliza o seu turno, Vamos lá, agora passa para o cara, Aí ele vai atacar e vai cair nossa armadilha, Claramente, Prepare-se, E o monstro atraca, É possível usar a carta de armadilha mesmo durante o turno do oponente, Reforça uma carta que o monstro, Beleza, Reforça, Aumente o atacado monstro, Se escolha, Beleza, Dá 500 pontos para o monstro, Reforça, Se esses são múltiplos que você quer montar, Vou usar essa carta aqui, BC Guerreira, Beleza, Aí o cara que perdeu vida, E ganhamos, Beleza, Esse é basicamente o básico para você aprender, Sobre os cartas de armadilha e magia, Claro que tem muitas, Muitas cartas de armadilha e magia, Cada um com efeito diferente, Mas aqui é o básico, Beleza, Já põemos aí, Nível 2, Ganhamos uma gema, Não sei para que servem essas gemas, E vou ter que desbloquear a carta, E recompensa, Ganhamos 3 balzinhas aí, Ganhamos o que? Beleza, Reconhamos alguma coisa importante, Ganhamos alguma coisa legal aí, Agora eu falei sobre a fase, Para passar de fase, Complete as missões de fase, Vamos olhar as missões de fase, Missões, Vamos ver as missões, Missões exclusivas, Vençamos uma missão, Vamos pagar a culpa, A gente pega 500 gemas, Beleza, Subi 500 gemas, E o primeiro nível, Fase 2, Na verdade, Você coloque as missões, Você agora está na fase 2, A loja está disponível, É possível comprar pacote, Casas e itens na loja, Ao passar de fase, Novas instalações personagens, Ficarão disponíveis, A loja já está aberta, Vamos dar uma olhada, Beleza, Arrastar aqui para o lado, Arrastar para o lado de novo, Aqui é a nossa loja, Beleza, Nossa loja que a gente vai comprar Nossas cartas, Beleza, The Ultimate Rising, Vamos ver esse deck aqui, Pacote custa 500 gemas, Você pode usar a gemas que acabou de receber Para comprar um pacote, Vamos comprar esse aqui, Comprar nosso primeiro pacote de cartas, Vamos ver, Veio o carinha ali, Vamos ver aqui, Nossa, Igual as minhas cartas, Que eu comprava lá no bagulho, Veio o Homem Karatê, Guerreiro, Efeito, Mil pontos de ataque e defesa, Dark, Encantador das trevas, Beleza, Temos três cartas só, É isso? É, Beleza, Veio ver uma carta ali, Acho que de magia, Beleza, A gente vai ter que montar Nosso próprio deck, Né, Velho, Acho que cada pessoa deve ter Esse deck diferente aí, Que nem Pokémon GOM, Né, Velho, Cada um consegue Esses Pokémon que estão aí, Ouça bem, Duelista, Acho que agora você já se deu conta De que está no mundo de Duel Links, Os duelistas vêm aqui Para testar sua habilidade Nessa evolução dos duelos, Aqui é o lugar ideal Para você saber Quem é campeão de verdade, Quem será o próximo, Quem será o reinado, Quem será, Quem reinará Sobre todos os outros, Quem usará a coroa Como o rei do mundo de duelo, O mundo do duelo É dividido em várias fases, Vá amassar nas fases Chega até o trono, Derroche todos Que estiverem no caminho Dos seus sonhos, Duelistas, Venha para o mundo de duelo E enfrente o maior De todos os desafios, Teste, E até as últimas forças Tente ser o rei Do mundo do duelo, Ha ha ha, Ha ha ha, Aquela exata é uma liga do cara, Meu irmão, Vamos lá então, Muito bem, Está tudo indo como planejado, Esses duelistas Me servirão muito bem, Cada batalha, Cada duelo que luta E para o meu personagem Contra todo esse mundo, Quanto a você, Yugi, Nosso duelo será ainda Nesse mundo, Você falhar contra Meu aliado de confiança, Dragão branco de joelho azuis, Nós ganhamos Dragão branco de joelho azuis, É isso aí? O que é isso? É uma caixa aí, O dash Kaiba está desbloqueado, Ah, chegou o deck do Kaiba, Ou a gente pode comprar O deck do Kaiba, Ele tem uma travadinha ali, Tá, Ah, Tem esse aqui, Uma promoção periódica, Beleza, Só notícia aqui, Sobre o jogo e tal, Mantenção, Beleza, Crona Series, Ando antes, Crona 25 mil, Nossa, 25 milhões de delícias, Caramba, Crespo envelope de cards Para ficha de ovelhas, Beleza, Vamos com calma aqui, Tem como a gente Comprar mais cartas, Eita, Tem bastante deck de cartas, Né, Ultimate Rising, Vamos ver se não é impacto, Quanto custa Essas cartinhas aqui, Ah, Esse aqui é para a gente Comprar, Né, Beleza, O pacote, É, Mas deve haver bastante Carta legal, Né, Se pá, Depois eu vou emitindo Isso aí, Velho, Cartas, Vamos ver, Lá vem bastante Carta interessante, Né, Velho, Vamos ver, Mas o deck, Parece que para a gente Comprar mesmo, É o Ultimate Rising, Não, Também está aqui, Que é para, Que é para a gente Coisar ele, Ah, Um pacote, São 500, Ah, Beleza, O também tem, Deixa eu ver, Só, 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 Só para ver se tem, É, 50 gemas também, A gente pode ter a opção De pagar ou comprar Com gemas, Né, Deixa eu ver, Esquite pacote, Não, 50 gemas também, Um pacote, Dois pacotes, Beleza, Então eu gosto de a gente Juntar geminhas aí, Ah, Certo, Caio, Espaço para decks, Esse estande, Beleza, Vamos explorando aqui Direitinho para aprender, Né, Beleza, Por enquanto só isso aqui É componentes, Beleza, Então vamos clicar aqui, Acho que tem as recompensas, Né, É, Um presente, Ganhamos 100 gemas aqui, A gente vai poder comprar Mais cartas, Legal, Nós ganhamos, Escrição, Recebeu, Tá, Poxa, Tá cheio de gemas já, Presente periódico, Envelope de uma carta, Ficha de cordeiro, Beleza, Nós ganhamos aqui, O mago negro, Ótimo, E ganhamos também, O dragão de os ezus, Então qualquer lado que a gente jogar, É se a gente ganhar os dois, Esteiro de jogo, Seto Kaiba, Para celebrar, Envelope de casa, Caramba, Tem muito presente que nós aqui, Vamos pegar tudo aqui, Vamos ver como é que a gente abre essas paradas aqui, Beleza, Tem vários, Tem várias upanências para a gente enfrentar ainda, Se a gente quiser, Escola de duelo, Vamos ver as nossas missões, Vamos ver as nossas missões, Tem missões especiais, É, Desbloqueei o Seto Kaiba, Vamos ver, A gente desbloqueou ele, É, A gente recebeu o ícone do Seto Kaiba, Chega a fase 10, Que a gente vai desbloquear 25 gemas, E as normais, Visite a loja, A gente recebeu essa chavezinha aqui, Chave de portão, E a gente recebeu também essa chave, Outra chave aqui, Chave de portão vermelha, Beleza, Até o pano está no nível 3, Por enquanto, Você construiu todas as fases, Estamos no nível 3, Beleza, O que que ela está correndo aí? Parada é essa, Parada louca é essa, Duelista, Lendário, Duelista lendário desbloqueado, Eita, Conectando, A Joey, Joey Wheeler, Velho, O Joey, Será que a gente vai ter opção de batalhar contra o Joey? Olha a cara do Joey, Mano, Opa, Vamos ver, Aí, Se você me transportar de novo, Antes de eu estar pronto, Esmaga os seus processadores, Então, Eu sou um dos, Mesmo que pareça que cidade, Não, Isso que eu vou me sentir em casa, Quando tento me tornar o rei do mundo de duelo, Caramba, Joey, O Joey dos seus processadores são bonitos, Mano, Na moral, Então, Se você me torna o seu doelista, Tomem cuidado, Joey Wheeler está na área, Mostra o que o Chukai, Mas não me enviou um comitê pessoal, Vou mostrar pra ele, Joey, Agora, Aparece o portão, Vamos ver, Não sei se a gente vai ter, Esse é o portão, Acesse o portão do mundo de duelo, Para desafiar, Beleza, Portão de duelo para desafiar, Diretamente, Acesse o portão para usar, Acesse o canal de duelo, Beleza, Vamos duelar contra eles agora, Então, Beleza, Vamos terminar de coletar, Nossas paradinhas aqui, Não, Isso aqui a gente coletou ainda não, Vença o duelo contra o Joe Wheeler, Beleza, Contra o Joe Wheeler, Então, Beleza, Puxando o negócio do portão aqui, Acho que vai enfrentar ele, Beleza, Só tem o Joey para a gente enfrentar, Nível 10, Recompensas de vitória, A gente vai ter que chegar a nível 10, Para enfrentar ele, Pelo jeito, Beleza, O que a gente pode fazer aqui? Quero ver nossas cartas, Tudo de cartas, Não esquece para a gente passar, Pô, Eu queria ver, Cadê nossas cartas? Tipo, Ver nosso deck e tal, Tá, Acho que eu vou pular logo para um duelo aqui, Né, Velho? Para de loucar isso aqui, Discussão, É lá, Boas vindas, É boas colas de juízo, Agora vocês irão aprender a duelar, Em 15 duelos, Experimente diferente decks, Esse aqui é para aprender a duelar, Não quero isso, Beleza, Se eu já vamos para o duelar aqui, Vamos duelar aqui contra o David, Você está me desafiando para o duelo, Sério, Estou presto a fazer o mesmo, Beleza, Vamos duelar aqui, O que é o deck adicional? O deck adicional é composto por um monstro de fusão, E outros monstros que são invocados através de metas especiais, O deck adicional ficará separado do deck principal, E pode contar de 0 a 5 cartas, Vamos lá, David versus Seto Kaiba, Olha lá, O olho do milênio ali, O que é isso? Se você joga o segundo, Beleza, Esquilhando só, Já que a gente é o primeiro e tal, Mas então vamos lá, Esquipe nosso primeiro duelo de verdade, Vamos ver se tem cards, Com vocês vocês iriam, Vamos lá, Duelo, Começar, Vou jogar esse card, Eu invoco um monstro de posição, Caraca, As cartas estão aparecendo, Olho de fogo, Posição de ataque, Beleza, 800, Beleza, Fácil, Vamos tirar a cartinha, Mesmo ilusões parece, Beleza, Vamos olhar nossas cartas, Uma besta de 1.200, 1.300, 1.000, Beleza, Vou começar invocando esse demônio de 1.000, Invocação normal, E já vamos atacar, Vamos tirar 200 de vida dele, Vamos lá, Vou dar a fase da batalha, Vamos lá, Vamos atacar, Tirar um pouquinho de vida, Vamos atacar sem dó, Tá no começo, Não a gente precisa ser caro deloso, Nem nada, Mas vamos ser inteligentes, Porque esse jogo aqui, Eu vi que ele não é muito fácil não, Beleza, Então agora atacamos, Podemos passar, Modar a fase, Vamos passar isso pro David, Vamos ver, Ele vai comprar uma carta, Posso sempre que eu ataca as cartas, Eu invoco um monstro em posição de ataque, Beleza, 700, 500 de ataque, A gente vai poder atacar de novo, Vamos comprar mais uma carta, Dragão escuro de um olho só, Beleza, Eu vou invocar outro monstro, Vou atacar sem dó, Velho, Botar esse monstro de 1200, E a gente vai atacar sem dó, Nem piedade, Beleza, Então agora a gente vai atacar com o monstro de 1200, Pra dar um ataque maior, Mudar a fase, Analisar turno, Não, 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 Passou tudo pra ele, Que burro, Não, Mas beleza, Fiz burrada ali, Era cheio da gente atacar, Velho, Beleza, Ele vai ficar só atacando, Botando o monstro em posição de ataque, Menos monstros fracos mesmo, Beleza, Vamos comprar mais uma carta, Aí a gente, É, Nós temos duas cartas dessas, Mas agora eu vou testar esse aqui, Não, 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 É, Mudar a fase da batalha, Agora aprendi, Vamos atacar com o monstro, Vai atacar esse aqui de 700, Vai tirar uma vida maior, Vai atacar com o monstro, Nós vamos tirar bastante ajuda dele, Menos 500, Vamos lá, Por enquanto não, Não, Ataca na gente, Já mandamos dois monstros nele pro cemitério, Então mandamos bem, Então vamos mudar a fase já, Tá fácil, Tá fácil, Tá fácil, Pior que eu já tinha atacado antes, Velho, Eu sei o que eu vou fazer, Eu vou com o monstro possível de ataque, Ele só vai ficar montando o monstro possível de ataque, Velho, A gente vai assim até destruir ele, Beleza, Vou comprar mais uma carta, Mais um gigante, Velho, Caramba, Achei muita cara repetida, Então eu vou atacar, Beleza, Vou atacar com o gigante de novo, O gigante, Deixa eu segurar no gigante, Pera, Aí, A gente vai atacar quem? Não, Que porra, Aí, Foi, Esse aqui de 700, 600, Vai, Vamos lá, Já vai perder 600 de vida esse moleque, 2.700, Mano, Tamo quase, Bora, Vamos mudar rápido aqui, Que vamos gravar isso aqui rápido, Mano, Ele tem mais três cartas, Ah, Ele tem cartas, Tem um limite de cartas, Velho, Então eu der que vocês gostam, Né, Que porra, Ele vai ficar só botando as mãos em posição de ataque, Velho, Vai, Beleza, Mas só um cada vez mais fraco, Deixa eu tirar essa carta mais forte, Pera, Vamos invocar as mãos em posição de ataque mais, Aqui, Vou invocar as mãos em posição de 1.300 aqui, Que vai dar um ataque bem maior, Vamos acabar com essa brincadeira aqui, Mano, Bora, Vou dar a fase da batalha, Um monte de 1.300, Ataca de 450, Mano, GG, Quase sem vida já, Menos, Vai, 1.850, Mais dois ataques, A gente derrota ele, Velho, Mais dois ataques, Tudo impecável, Já era, David, Eu sei o que vou fazer, Vamos ver, Se for um monstro fraco, Já era, Já era pra ele, Nossa, 500, Velho, É nosso, É nosso, Se ser o monstro mais forte ainda, É nosso mesmo, A 900, Eu não vou usar aqui, A gente tem algum tipo de acar de fusão, E pá, Né, Velho, Magia, Diminui 300 lives, Seu oponente, Beleza, Vou usar a magia, Ativar esse efeito, Vamos, Eu quero acabar com essa brincadeira aqui, Vamos tirar mais 300, E agora, A gente vai atacar com, O carinha de fogo, Vamos lá, Ataca, Beleza, Vai, Ataca, Que porra, Velho, Dá um, Um cu pra se, Ataca, Aí foi, Jogar no celular, É bem mais fácil, Jogar no mundo, Não dá um cu por isso, Primeiro 100 vidas, Já, 850, Só mais um ataque, Velho, Vamos lá, A gente vai mudar o turno, Mais um ataquezinho, Já era, É tudo nosso, Velho, Desafio, Já perdeu, David, Já perdeu, Moleque, Monço do pântano, Deixa eu ver, 750, Hum, Já era, Safado, Já era com o monstro, Ah, Puxa, Podia ter tirado um dragão, Maranhão de olhos azuis, Né, Beleza, Vamos usar esse aqui, Vamos atacar esse aqui, De 750, E já era, É tudo nosso, Tudo nosso, Hum, Ah, Chegou assim, 550, Ah, Porque desconto também do, Do defesa que o monstro tem, Velho, Isso faz sentido, Descartes, Uma casa sua mão, Ah, Mil, E você caiu esse aqui, De 700, Né, É esse aqui, Vamos atacar esse aqui, Beleza, A gente não pode encher a nossa carta também, Nossa, Nossa mão de cartas, Eu sei o que eu vou fazer, Já era, Já era, Debit, Qualquer coisa que ele botar aí, É tudo nosso, Ih, Vamos tirar 100 da vida dele, É sério isso? Ah, Pra finalizar, Né, Pra finalizar, Quem? O pai, O pai, O pai de todos, Moleque, Invocação normal, Sim, Vamos coisar esse aqui, E este aqui, Então, Tá aí o nosso dragãozinho, Dragão branco de olhos azuis, Moleque, E já era, Pai, Só pra finalizar mesmo, Vem que vem, Vem que vem, Tudo nosso, Já, Vamos atacar aqui já, E é nosso, Vamos dar fase, Vamos atacar direto aqui, Fim de jogo pra você, Dragão branco de olhos azuis, Humilhando o inimigo, Ha, Ha, 2.200, Velho, Nossa, Ganhamos aí, Finalizar a nossa primeira batalha aqui, Sem, Sem, Sem ser, Tutorial, Né, Você venceu, Beleza, Não perdemos nada de PV, Mano, Partida perfeita aí, Mas claro, Tá tudo no começo ainda, Vamos ver se o jogo, Seja o par, Não, Ficamos um pouco pertinho do par aí, Beleza, Tem bastante jogo pra esse ali, Mais chaves e tal, Beleza, Dá um ok aqui, Mano, Vencendo as nossas primeiras batalhas, Ficou ler um tutorial, Eu perdi, Mas foi um duelo espetacular, Hum, Acho que agora em diante, Eu manteria meu deck com cerca de 20 cartas, Beleza, Então, Mandamos bem aí, Se vocês querem mais Yu-Gi-Oh, Que o desafio vai ficando cada vez maior e maior aí, Se vocês querem aí, Mano, Deixa bastante tag, Bastante coitarei, Beleza, Que eu tô muito afim de trazer bastante jogo, Pelo menos um por dia aí, Beleza, Um de GTA, Um de Yu-Gi-Oh, Três vídeos, O que vocês acham? Isso é da hora, hein? Mas então, galera, Espero que vocês tenham curtido aí, Se você gostou do vídeo, Deixa o like pra as grandes unidades, É isso aí, Um beijo de graça, Valeu, Fala, Até mais, E... Fui!